Música 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 Obrigado. Eu gostaria de agradecer todos os que estão lá, que estão presentes, em torno de todos os responsáveis da moral que estou a dito, que é um membro que é um membro que é um membro que é um membro muito ativo. Ela me marcou muito, porque não só que ela era corrente, mas um bâton branco. E se hoje eu sou o bâton, eu diria que é ela que me levou, que me levou para o bâton. E ela me chamava sempre Tata Monsé. Mas ela sabe por que ela me chamava Tata Monsé. Nós vamos então remerciar o Senhor que a permitido que nós possamos encontrar essa Sônia, que ela me chamava Tata Monsé. Ela me chamava Tata Monsé. Quando a gente diz que há um membro que coche todas as casas, elas fazem parte. Se eu digo isso é porque quando a gente diz que ela foi ativa, ela foi ativa em todos os planos. Eu espero que as portas dos céus são feitas para elas. Obrigado. 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 O nome da família Kao Munga, que se encontra aqui, um agradecimento no mais grande. O que vocês estão aqui, vocês são todos da mesma família que a minha família. A família de uma sozinha. Eu não havia uma família tão grande e tão amante. O que é que eu posso dizer? Apenas uma palavra que não saia definir. Já disse, você teve uma família que era mais forte e mais grande que a nossa família. E você teve um amor que você fez com a família, essa família que hoje nos permite ser reunidos aqui. Para te ver repartir. Eu sou, eu sou, de l'époque, de l'ambiance que nós temos vécu desde a veia até aqui. Que vocês diziam agora. A verdadeira que os olhos sejam abredetam. A verdadeira que os olhos sejam abrindo. A verdadeira que os olhos sejam abençados. Para os olhos sejam abrindo. Nós vamos continuar a cantar, e depois o animador vai tomar a palavra, Fabián, você nos faz cantar todos, uma animação geral, coragem, longo e toda a igreja. Nós vamos até a fim do nosso culto. Música 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 Amém. 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 Há uma associação que trabalha, não sei se vocês têm seguido, mas há uma associação que trabalha, uma associação alimentar, talvez, uma banca alimentar, é isso, não vamos para ir na sala oratoria, se você entrar por lá-bas, a sala oratoria é um pouco mais ao fundo, se você passar por aqui, em todo caso, o primeiro couloir que você verá para a esquerda, é a sala oratoria, você vai acessar. Antes de dizer um grande obrigado, você vai constatar que não há nem as flores que estão lá, apenas porque as flores são taxadas à aeroporto, é como se você detenisse um colis de 23 dias. Então, nós pensamos que nós podemos achá-los apenas para o país. Então, que sejam os grupos, que sejam os livros, para nós. Não nos não nos atristas, não nos lamentas, isso será feito porque nós vamos ter uma imagem em retorno. que nos senhores, meus filhos e sãs, que nos senhores, meus filhos, meus filhos, meus filhos e filhos da minha família, meus filhos, para lhe dar um último homenagem. Que o Senhor que permitiu esse rassemblement em esse lugar, apaixone nos cœurs. A palavra de Deus declara em Ecclesiastes 3, versículo 1, que há um tempo para tudo, um tempo para tudo, um tempo para o morrer. Em esse dia, nós moramos a morte de nossa sœur, amiga, filha para os uns, mãe para os outros, e bem-aimada para nós todos. Ecclesiastes 4, versículo 1, e agora por que nós somos muitos aqui. Ela parta para nós, Bem tôt, e muito rápido. Essa disparição nos rappelle como uma evidência que nós somos, finalmente, bem pouco de coisas e que nós devemos profitar de cada segundo, a cada minuto, senão a hora que o Senhor nos acorde aqui, para nos colocar em conformidade com Lui, para vir ao coração de Sua Volonté. A morte não nos préviverá jamais. A morte não nos préviverá jamais. A morte não nos préviverá jamais. Não nos préviverá jamais, nem nem o dia. Esse é porquê que ao invés de passar o tempo, meu querido, meu irmão, 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 meu irmão. Olha, nós somos muitos aqui, reunidos, para um revoi a nossa Sônia. D'aucuns ont pris des jours de travail au travail. D'autres ont laissé ce qui le faisait des comportements pour être ici. Tout cela pourquoi ? Simplement parce que notre Sœur avait su semer l'amour autour d'Ele. Notre Sœur s'en est allée. Nous sommes tristes, car elle laisse un vide immense derrière elle. Mais son départ doit t'amener à te poser de bonnes questions. Par exemple, est-ce que si je quitte ce monde, y aurait-il les gens pour me dire un dernier hommage ? As-tu suffisamment aimé ton prochain ? As-tu semer l'amour autour de toi ? Autant de questions qui nous poussent à réfléchir et à nous amener aussi. Que le Seigneur nous aide pendant que nous bénéficions encore de sa grâce, rachetons le temps. Je vais donc terminer en lisant dans 2 des Américains, chapitre 2, verset 16 à 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés et nous a donnés par grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vos affermisses en toutes bonnes œuvres et toutes bonnes paroles. Pour bien surmonter la mort, mon petit conseil, pour bien surmonter la mort de notre sœur, notre bien-aimé, nous n'aurons pas nos souvenirs de son rire de tous les jours. Que sa gentillesse, quand bien même parfois elle était dans des moments difficiles, elle était toujours sous son ordre. Elle était toujours gentille. Si tu penses que nous nous disons le contraire, depuis qu'on a commencé cet événement, vous pouvez nous rapporter cet élément contradictoire. Elle était toujours gentille. Et de son éternel optimisme, oui, elle l'était. Que son âme repose en paix dans le nom de Jésus. Et que Dieu nous aide, nous qui sommes restés, à surmonter cette épreuve. Au nom de toute la communauté de Cortomarro, devant Dieu notre paix, nous voulons dire merci à tous. Merci parce que vous n'avez pas abandonné. Mais c'est encore une épreuve. Je pense. Que des signes a la mort, que des signes a la mort, que du sangrage, que des signes a la mort, que es soit exalté. por sua graça e por seu amor, que ele receba o nome da sua servente, porque ele tinha pedido que ele tinha pedido, que ele tinha pedido, que ele tinha pedido, que ele tinha pedido que ele tinha pedido. Amém. Obrigado, Tata Mizzu, obrigado, Tata Mizzate, obrigado também à assistência, obrigado à a-courade, obrigado, Tata Mizzu, 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 obrigado, Tata Mizzu a um sinal dado à a voz de um arcanjo e ao sonho da tempestade de Deus, descendendo do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiramente. Depois, nos vivos que serão restos, nós serão todos juntos, enlevemos com eles, nos liga à o remporte do Senhor, nos aires, e assim nós serão sempre com o Senhor. Consolid-se, então, os índes, para as paras. Amém. Amém. Lévois. Seigneur, nosso Deus, nós vamos precisar de Deus a bênção. Seigneur, nosso Deus, é o momento, nosso Deus, que nós vamos enviar a igreja, a descente para a montagem. Seigneur, nosso Deus, que nós vamos fazer a bênção. Seigneur, nosso Deus, que nós vamos fazer a bênção. Seigneur, nosso Deus, que nós vamos fazer a bênção. Seigneur, nosso Deus, que nós vamos fazer a bênção. Seigneur, nosso Deus, que nós vamos fazer a bênção. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor, eu me diz, por que eu te chaleço? Mãe Jesus, Deus te abençoe meu coração Mãe Jesus, meu irmão Mãe Jesus te abençoe meu coração ae 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Comment recevess le temps du vice ? Você monta? Você está gravando? Aqui está eu aquele outro lado do sévete. Já sei, já sei. Está ganhando tempo. Sim, eu vou carregar tempo. Você é bom? Tudo bem? Então, eu vou começar a minha almeida. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou fazer o meu rosto. Aqui eu estou com o sexto. Olha. Você percebe que eu tenho uma coisa para a minha almeida? Sim, sim. Vem para a minha almeida. 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 Três quatro café. Ei! Hi, não. Não Take it to students. Bom dia. Pra vocês terem a�-as FROM aqui? Eu e agora tem todos os dias. Vem para a minha almeida. A sr. fala-nos de sr. Jacqui. Parle-nos de sr. Jacqui, você que a conhecido ela? Você está perto dela? Parle-nos da sr. Jacqui que veio de nos quitter. Jacqui é uma sr. em Cristo. Eu conheci ela em... não vou dizer nada. Talvez em 1993. Eu conheci ela em... não vou dizer nada. Ela foi fidel até a sua última sr. Você quer ir em paz? Que o Senhor nos saque? Eu tenho certeza de que ela é em paz. Você está tão generoso. A sr. fala-nos da sr. 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 Catasma do seu ouro. A sr. fala-nos da sr. O que é o Senhor me naPDa... Por Joe Boorio... Porça-nos! eri Carta-nos da sr. Daniel, você quer dizer um palavra para a sábado? Eu quero agradecer a Assembleia da Igreja Evangelica do Congo, que honora minha sônia, e dizer também que é muito bem o fim, porque quando a gente vê o que a gente está passando, a vontade de se integrar ou de se reintegrar. Então, você colocou o avião com o avião? Com o avião com quatro pessoas, Ok, obrigado. E você será enterrado, e aqui em París. Vem par! Um dia, seis horas, um dia. Um dia. Um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia. Obrigado por essa informação. Um dia, ok. Obrigado, obrigado, obrigado. não quer dizer o povo, não quer dizer, o povo não quer dizer, eu use a cidade que não quer dizer, eu gosto disso, eu use a cidade, eu use a cidade para se ver, eu uso o povo dela, eu sei mais quando o povo vai ser, você quer dizer um modo para o povo, você quer dizer um a mim já que está saída, Sr. Jekky? Bem, você é, Tatiana Chagri é uma mulher chamada, acúlante, realmente é humora, então, tudo que ela fez, que seu filho, seu nome, se lhe fez. Obrigado, 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 obrigado. Eu não me perdo mais a revoi a honra. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado, obrigado. Não vou te dar um empurra. Não vou, não vou me dar um empurra. Eu sou um cantora. Eu sou das cantora. Obrigado. Obrigado.